Desde junho, os moradores da Asa Sul têm mais um espaço de lazer aos domingos e feriados. A W3 Sul, né? A W3 do lazer. Só que essa medida dividiu opiniões. Os comerciantes da região reclamam que as vendas caíram cerca de 45% por causa do fechamento ali da avenida. Por isso, pediram uma reunião com o GDF. O encontro já foi marcado. Há quatro meses, a Via W3 Sul foi fechada para o trânsito de veículos aos domingos e feriados e aberta para a prática de atividades físicas e lazer. A medida foi comemorada por muitos moradores, principalmente durante a pandemia. A maioria dos moradores aprova o fechamento da W3 Sul aos domingos e feriados, porém, com algumas restrições e sugestões de melhorias. Entre elas, a abertura do cruzamento entre a 507 e a 707, ligando as 300 ao parque da cidade. Por outro lado, a iniciativa vem gerando insatisfação dos comerciantes da região, que dizem estar tendo prejuízos. Inibe a circulação de veículos e automóveis dos clientes que moram naquela região, criando dificuldades de travessia da W3 e a circulação na própria W3. Brasília já tem o eixão do lazer aos domingos e feriados. Nós temos vários parques de lazer. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, o fechamento da W3 Sul aos domingos e feriados dificulta o acesso a mais de 150 padarias, supermercados, restaurantes, lanchonetes, bares, farmácias e também bancas de revista da região. A queda nas vendas aos domingos nesses estabelecimentos já passa dos 45%. Também vale ressaltar a dificuldade no deslocamento dos ônibus. O trânsito foi mudado para a W2, para a W4, para a W5. Para a Fê Comércio, uma coisa é certa. Muitos empresários já não querem mais investir na W3 Sul. Por isso, a entidade defende o fechamento da via aos domingos e feriados, para eventos culturais, que possam incentivar também o comércio. Aos domingos e feriados serão realizadas feiras de artesanato, feiras de produtos orgânicos, gastronomia e ações culturais com assistência da cidade. Aí será possível levar mais pessoas para a W3. E os comerciantes, com certeza, vão se interessar em investir naquele local. Representantes do comércio e do GDF vão se reunir na sexta-feira para debater a crise criada pela interdição da Avenida W3 Sul. Em nota, a Secretaria de Empreendedorismo diz que a proposta é criar um grupo de trabalho para acolher as demandas do comércio e dos moradores, que serão encaminhadas ao governador para providenciar as soluções necessárias.